A Força Nacional de Segurança Pública vai prestar atendimento às famílias atingidas pelas enchentes nos estados do Acre e de Rondônia por 30 dias. E nos dois estados, militares do Exército, Marinha e Aeronáutica também trabalham no socorro às vítimas. Em Rondônia, o nível do Rio Madeira passou dos 18 metros. A Defesa Civil reconhece a situação de emergência no estado há cinco dias. Em Rio Branco, o nível do Rio Acre baixou para 15 metros e a situação pode se normalizar. Desde o dia 15 de fevereiro, as Forças Armadas atuam no socorro às vítimas das enchentes nos dois estados, com aproximadamente 500 militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Nós temos atuado em três formas. Primeiramente, na remoção de pessoas de áreas alagadas, levando para abrigos. Também no resgate de pessoas em áreas isoladas. E, por último, no apoio e abastecimento de locais onde se faz necessário, com aviação, embarcações e viaturas de grande porte. O Ministério da Justiça também está tomando medidas de apoio às vítimas das enchentes em Rondônia e no Acre. O Ministério autorizou que a Força Nacional de Segurança Pública atue na região por 30 dias. A Força vai prestar assistência aos atingidos pela inundação, vai auxiliar na transferência de famílias que tiveram que sair de casa por causa da cheia e vai trabalhar no controle e segurança das rodovias.